Próximo, próximo, próximo. It's not a game, it's a land stand. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui em mais um Construtor de Rima. E hoje eu vim falar aqui de um seriado no Netflix. Muito foda, mano. Ritmo e Flow. Mano, seriado muito massa. É uma espécie de The Voice, só de rap. Aqui não é o The Voice. Gostei de você. Nem tudo foi ruim. Mas nem tudo foi ótimo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai.